E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Edu Ferreira, sejam bem-vindos ao vídeo de hoje. Vocês devem ter notado que aqui a rotina do nosso canal mudou no ano de 2021. A ideia é que eu ia tentar postar ao máximo possível vídeos todos os dias aqui no canal, o dia que não desse. Tudo bem, eu não ia me culpar e não ia me sentir culpado em algum momento por isso. Então, enfim, eu resolvi que eu ia tentar. Ia tentar até quando? Não sei. Até que mês vai dar certo? Não sei. Também a regra não é postar todos os dias. A ideia na minha cabeça é o máximo possível. Eu posso me dar ao luxo de uma ou duas vezes por semana, simplesmente nem me justificar e simplesmente não falar nada. Falar assim, ah, hoje eu não quero postar, hoje eu não quero gravar, hoje eu não quero editar, hoje eu não... Enfim, normalmente eu gravo num dia ou dois ou três. Eu pego aí durante a semana, vou gravando em blocos, gravo um ou dois vídeos e vou dividindo ao longo da semana. Fiz aqui um quadrinho que eu vou compartilhar com vocês como tem sido a minha organização. E tem super funcionado. O número de views aumentou, o número de inscritos, pessoas encajadas, comentários, likes, enfim. Inclusive, já deixa o seu like se você gosta que eu converse sobre esse tipo de organização aqui com vocês. Eu vou mostrar como eu tenho feito, então, aqui no meu quadro, tá? Separei um quadro bonitinho, já me organizei pra isso. Aqui é o meu escritório, aqui é onde eu trabalho, aqui nessa mesinha é onde eu edito todos os meus vídeos. Na ideia, o primeiro passo é de mudar um pouco a edição, né? Porque eu sempre editava todas as minhas pausas, todos os meus vídeos. Hoje, se vocês repararem, pelo menos em 2021, são pouquíssimos os vídeos editados. Vídeos de viagem demoram um pouco mais pra editar, realmente dão mais trabalho. Mas esses que eu venho aqui bater papo, eu tento, evito editar o máximo possível, né? Tanto que vocês não veem mais codes, né? Eu evito. E se eu erro alguma coisa, eu desligo e começo de novo. Esse vídeo, por exemplo, já é a terceira vez que eu tô gravando, porque eu errei algumas coisas. Então, eu voltei desde o início. Então, é isso. Eu tento me separar, tento me organizar aqui por datas. E eu vou mostrar o método de organização que pode ser que funcione pra vocês, tá bom? Vou virar a câmera e mostrar pra vocês. Bom, como vocês sabem, aqui é o meu escritório. Aqui na sacada mesmo, eu coloquei uma espécie de uma lozinha, onde eu divido os dias da semana. Então, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Até de sábado também, tá? Eu escrevo com essas canetas aqui, né? Essas canetas de lousa, que são específicas. Tenho o meu apagador também e divido em canetas coloridas. E vocês já vão entender como tudo funciona. Então, primeiro, eu coloco os dias, né? Aqui a gente começou em janeiro. Dia 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Eu vou apagando ao longo das semanas pra ir subindo tudo aquilo. Vocês provavelmente vão ver esse vídeo aqui, quase aqui no final, porque eu vou mudar um pouco os temas. Então, como que eu faço? Domingo, né? Dia 17, segunda, dia 18. Eu coloco o tema, Making of Frozen. Se vocês verem lá, foi um vídeo gravado do Frozen que eu postei. Da Os Sons Creaky, sexta temporada. Sobre Bridgerton, Anitta, Células, Tronco, BBB. Esse dia, por exemplo, eu coloquei um asterisco. Foi o dia que eu me dei ao luxo de não fazer nada. Até tinha alguma coisa, mas foi apagado. E por que eu sei que tinha alguma coisa? Porque aqui, ó, tá ideia, gravação e edição. Como que eu faço essa divisão, né? Ideia é quando eu só tive a ideia, por exemplo. Ou só quando eu escrevi aqui no quadro. Então, eu coloquei aqui Dawson's Creek. Tive a ideia. Coloco um i. Vírgula. Já gravei? Vírgula. G. Coloco já gravei. Alguns eu esqueço de colocar, porque é tudo tão rápido, né? Que eu acabo me perdendo e não tendo tempo de atualizar. Mas aqui vocês já estão vendo os temas, inclusive, dos próximos vídeos. E aí, por exemplo, eu posso trocar também. De repente, por exemplo, até quando esse vídeo aqui foi ao ar, foi sobre Big Brother. E eu ia falar sobre Dawson's Creek, a primeira temporada. Mas eu não terminei de assistir a primeira temporada de Dawson's Creek. Então, provavelmente, eu vou jogar aqui para o final da semana. Aqui eu vou colocar um do Big Brother. Aqui, WandaVision, provavelmente. Até esse tema, sobre como me organizar, ele não tinha muito uma data. Eu coloquei como organizar vídeos. Deixei ele aqui em aberto. Falar sobre a sala VIP do aeroporto. É algum que eu vou encaixar em algum dia, mas ainda não sei. Então, eu reorganizo todos os meus temas aqui para falar com vocês. Eu vou falar sobre dar aulas. Que vocês já devem saber. Eu estou dando aulas. Eu me tornei professor em setembro do ano passado. Vou compartilhar aqui com vocês muitas dicas sobre aula. O livro Amanhã 2, quando a guerra começou, eu já li. O livro da Sofia e Kinsella, que eu já li também. O Gâmbito da Rainha, vai ser no dia 9. Enfim, mas vai mudar tudo esse quadro. Ele está bem desatualizado. Como essa semana a gente já está começando aqui. Eu vou apagar aquela semana toda. E passar tudo isso aqui para cima certinho, bonitinho. Então, isso aqui e toda essa programação vai mudar. Mas é essa forma aqui que eu tenho me encontrado para me organizar. E conforme for fazendo, eu vou riscando. Por exemplo, esse vídeo ok. Acabou não entrando no ar e acabou ficando desatualizado, tá gente? Acabei não me atualizando. Mas, por exemplo, o projeto de fevereiro entrou. Não no sábado. Então, eu vou fazer um asterisco aqui. Porque eu deixei a linha aberta. Vou trazer para cá. E depois eu vou riscar. Depois que eu mudar aqui o título do vídeo. Que vai ser os projetos de fevereiro. Que já vai estar lá no ar, tá? Se vocês forem ver, eu postei no dia 31. Eu não postei no dia 30. Dia 30 eu me dei ao luxo de... Repara que são dias que eu costumo me dar ao luxo de não postar nada. Porque não sabemos. Não sabemos. É preguiça? Eu acho que é aquela preguicinha de sábado. Que a gente quer descansar, né? Então, se vocês tiverem ideias de temas, gente. Me avisa. Porque eu já estou encaixando aqui toda a regra. Todos os temas e todos os vídeos aí. Para o mês de fevereiro. E como fevereiro é muito curtinho, né? A gente teremos março também. E os temas que eu deixo em aberto. Eu acabo colocando aqui. Quero fazer um vídeo de rotina para vocês também. Mas não sei como isso vai funcionar. Tipo, estilo vlog. Talvez. Se você gosta, já deixa. Se você gosta dos meus vlogs, já deixa um like aí para eu saber. Se esse vídeo passar de 50 likes, eu sei que vocês gostam. Então, farei vídeos de vlogs. Tá bom? Então, gente. Só virem aqui de volta. Só me despedindo aqui de vocês. Que eu já peguei aqui o pincel para assinalar quais vídeos eu vou me programar. E já aproveita e deixa aqui embaixo que tema que você quer assistir aqui no canal. Beijo, um abraço, até o próximo vídeo e tchau.